Obrigado. Aos XPs que existem pelo mundo. Isso aqui tem uma história, né? Critérios de bom comportamento para a XPs. Antes de eu entrar nessa parte, vocês concordam que aqui estamos numa sala que tem um acordo de convivência entre nós e que a gente está se respeitando aqui? Se uma determinada pessoa pegasse um telefone e começasse a falar alto, isso seria atrapalhando quem está apresentando, atrapalhando quem está querendo ouvir, seria um baita de um desrespeito. Concorda? Ou, por exemplo, se eu andasse de sunga, aqui por dentro seria uma cena horrível, mas também isso não significa que isso é um comportamento inaceitável em outros lugares, porque um clube de estreletivo, um clube de piscina ou algo é algo aceitável, feio mais aceitável. E o que acontece? Eu vim falar disso porque é um problema que acontece em todos os XPs, em maior ou menor escala, e dependendo da escala que toma, ele chega num ponto de massa crítica e atrapalha todo mundo. Agora estou entendendo que está todo mundo a cá. As intenções dessa apresentação, falar um pouquinho sobre os problemas que podem acontecer, sugerir possíveis métricas de como medir um bom ou mau comportamento, inevitavelmente a gente está falando das duas coisas, sugerir mecanismos automatizados de medição e provocar, principalmente esse é o meu principal objetivo, provocar os demais colegas para que a gente possa juntos criar algo um pouco mais consistente, elaborado, formalizado sobre isso. Paralônia de roupa. Paralônia de roupa. Então, a carequinha ali, a cara de velho, é por isso. Faço parte ainda do Brasil Pirinfórum, apesar de nós estarmos tão pouco ativos recentemente, e hoje trabalho numa empresa chamada Made for It. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é que eu faço caco briga, vou procurar coisas onde tem um problema que ninguém quer falar, eu vou lá e mexo, falo, converso, para tentar resolver. Às vezes isso me traz uma fama não muito boa, mas se essa minha briga trouxer um resultado positivo para a comunidade já me deixa feliz. A história começou sobre um determinado momento em que nós tivemos problemas, eu sou participativo no XBR, e tivemos diversos tipos de problemas recorrentes em um ambiente, desde rotas que são filtradas e continuam filtradas durante anos, participantes soltando coisas que não deveriam na rede LAN de um XP, eu resolvi, na lista GTER, que é a lista do trabalho NOG, equivalente ao NOG do Brasil, falar sobre isso. E a ideia foi inspirada no Manage, inclusive, só que mais focada para o ambiente de XP, o que acontece dentro de um XP, as coisas erradas e certas que acontecem dentro do XP. e troquei essa ideia, tive algumas repercussões com amigos, bastante no privado. o que é o comportamento inadequado de um XP, de participantes dentro de um XP? Bom, esses comportamentos inadequados decorrem do quê? Falta de conhecimento ou capacidade, e isso em dois escopos, tanto falta de conhecimento e capacidade no escopo técnico, ou seja, configuração, operação da rede, efetivamente, e um dos problemas que eu tenho certeza que é recorrente em todos os XP, a falta de conhecimento e capacidade no escopo administrativo, gerencial, no sentido de que pessoas que são modificadas e não respondem as pessoas que não cumprem as questões burocráticas da interconexão com os XP, e isso de todas as pessoas que eu converso, que são relacionadas a ambientes de XP, essa é uma reclamação bastante recorrente. Certo? A gente tem os problemas de dedo gordo, que todo mundo aqui já fez um dedo gordo, que eu tenho a pera rede, que eu tenho certeza que já fez um dedo gordo, se não fez, eu digo que está mentindo, ou não sabe, ou ainda não teve tempo suficiente, e a má-fé, que a gente sabe que a gente opera as redes com má-fé. Só um pouquinho. Como eu comentei, é uma maneira não exaustiva de falar sobre isso, porque existem muito mais maneiras de falar de muito mais pontos a serem tratados. Os principais que são sempre recorrentes são ArpFluid, vazamento de rotas, o vetor de DDoS, que é algo que está cada vez tornando mais difícil, de se lidar com os XP's, e por que que é mais difícil? Porque você tem uma rede multilateral, então você não tem uma interface em que você trata com uma pessoa só, um router só. Você tem que tratar com todos os routers. Antes de você baixar aquela interface, você fechou a sua comunicação com todo mundo. Todo mundo? Não, mas todo mundo que te interessava dali. Não é uma torneira que você pode fechar totalmente, mas é um pouco mais difícil. Até para a detecção é mais difícil. Injeção de rotas erradas, o que eu chamei aqui de parasitas, uma coisa que acontece recorrentemente, determinados participantes injetam rota estática apontando para a rede de outros coleguinhas, e fazem com que a rede de outros coleguinhas transporte o seu pacote de um lado para o outro. Isso é bem feio, bem ruim, e acontece com mais frequência do que vocês podem imaginar. E a maior dor é a falta de resposta de contato. Esse aqui é um print de mais de um ano atrás sobre a arte do Look Inglês do Ixi São Paulo sobre as rotas que estão filtradas lá no Ixi São Paulo. Falando aí de participantes que estão com 267 rotas, 110 rotas filtradas e assim por diante. Isso aqui foi depois de, durante três ou quatro semanas, ficarem incomodando recorrentemente todo mundo através da rede de e-mail. Arrume isso, arrume isso, arrume isso. Eu não coloquei nessa apresentação, mas se você for olhar isso hoje, temos participantes com quase 3 mil rotas anunciadas e sendo filtradas pelo hot server. O pessoal do X está fazendo a parte dele? Tá. O hot server está funcionando? Lindamente. Só que, cara, essa rota está lá há, sei lá, um ano. Ninguém tomou a própria... Não teve a proatividade de falar, cara, arruma essa meleca aí. Seja o próprio participante do X ou ele falando com o seu downstream para não parar de anunciar. Isso é um problema. Nós estamos... O problema está ali, nós estamos vendo e não estamos tomando atitude. Eu estou falando aqui só no escopo do roteamento. Esse aqui é também de um ano atrás. Interagem muito menos com o pessoal do XIX. Temos aqui participantes anunciando 15 mil rotas filtradas. Legal, hein? Legal, hein? Esse cara praticamente não está propagando. Temos aqui participantes com 11 mil rotas filtradas, 500 mil rotas filtradas, o IXP, nesse caso, está fazendo papairo dele, o hot server é lindo, está tudo beleza, está tudo funcionando. Os demais participantes não estão sendo afetados, mas nós estamos na iminência de um problema. Porque se algo sempre tem duas cadeias que se quebram, e dois elos que se rompem para que algo aconteça errado. Se hipoteticamente algo de errado acontece nesse hot server e essas rotas que estão represadas passam a vazar. Olha o colapso que isso aconteceria na rede. Esse é um ponto. Eu vou voltar um pouquinho aqui, assim que eu conseguir interagir melhor com esse... Lá. Assim que eu consegui... Eu falei um pouquinho sobre ArpFluge, por exemplo, e Arp também é um baita de um problema em todos os ambientes. Temos soluções que estão sendo desenhadas, implementadas por diversos X, inclusive, o TheSix fez um anúncio formal, parece que existem outras conversas com o PR e outros, que é o EVPN, a impressão de Arp, a impressão de podcast. Mas o que acontece? Boa parte do nosso público, aquilo lá que nem menores, menores, pequenas e espessos, usam, por exemplo, o microchic como rotadores, e a configuração padrão da verificação de Arp do microchic é de 30 segundos. 30 segundos! 30 segundos numa rede com 2 mil participantes, ou o cara tendo que perguntar a cada 30 segundos qual é o método de cada um dos 2 mil IPs, isso vira um barulho infernal. Isso consome CPU de todo mundo. Isso está errado. Isso tem que ser corrigido. A gente tem que medir isso. E falar, cara, isso está errado. E é isso que eu estou propondo aqui. Certo? E nesse momento, eu sugeri as métricas, que são algumas que eu levantei, e essas métricas saíram basicamente da minha cabeça em um determinado momento, e alguma conversa com alguns amigos, eu botei isso aí num texto escrito, resolvi trazer para a gente, quem sabe achar mais alguns doidinhos aí, se ajuntar, e fazer alguma coisa positiva em relação a isso. Quais seriam as possíveis métricas e mecanismos? Snipper de broadcast, broadcast na LAN, onde eu capturaria, mediria, consumir o que os hot collectors, não só do próprio hot server, mas de outro hot collector, tem, e eles informam o que está vazando de rota, o que não está vazando de rota. Um bloqueio, um problema bastante grande também, se tem com os participantes de SPs, são participantes que usam alguma engine de BGP, que é muito barulhenta, o que significa isso? A cada determinado, dá uma oscilação, o cara tem uma rede grande, uma rede de dois, três mil nós, dá uma oscilaçãozinha lá, não sei aonde na rede dele, e ele sai replicando aquilo, aí ele, em um segundo, fala, a rota caiu, segundo depois subiu, a rota subiu, depois segundo, a rota caiu, isso tudo consome processamento, isso tudo suja a comunicação, a comunicação do BGP, que deveria ser uma comunicação limpa, status de validação dos contatos pelos operadores de SPs, que é uma maneira de corroboração com a validação dos contatos dos abusos, você veja como as coisas se encaixam, então, buscar isso, e falar, eu sou o XP Dolors, e eu validei o contato do Tomás, eu validei, um mês atrás, ele me respondeu, se eu validei, está certo, por que eu não posso falar isso, por que eu não posso falar isso, por que eu conversei com esse contato do Tomás aqui, são mais peças injetando informações, corroborando para as minhas informações, temos a questão, olha, uma coisa bem legal que foi falada no primeiro dia, sobre o XPDB, e informações sendo trocadas entre os XP's, se vocês fizerem um trabalho, eu posso até me disponha a ajudar, se você for procurar quem está com as rotas vazadas aqui, você vai olhar que vão ser sempre os mesmos 10 que estão fazendo cagada no... Falei cagada, desculpa, 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 mas vamos lá, são sempre os mesmos 10 que estão fazendo coisa errada, lá na Alemanha, lá em Nova York, no Brasil, no Chile, é sempre os mesmos, esse cara tem que tomar um tapão na orelha, a gente tem que metrificar e falar, esse cara está fazendo errado, arruma, senão eu vou chutar a sua bunda, desculpa, mas é isso, aqui, uma breve lista do que eu citei, são diversos exemplos, então, o que se consideraria coisas erradas, tanto no escopo administrativo, quanto no escopo operacional, por exemplo, um determinado Ix, entra em contato com um determinado participante, e falando, cara, eu preciso que você pare, de fazer varredura de SNMP na rede LAN do Ix, o cara leva 2, 3 dias para responder, está errado, isso pode, isso tem que ser metrificado, tem que ser registrado em algum lugar, e ao mesmo cara que faz errado, no extremo sul do Brasil, ele vai fazer lá em Miami também, só que lá em Miami, se ele fizer errado, lá custa muito mais caro, às vezes o cara fica meio relato em determinados pontos, eu não vou detalhar todos os pontos, porque é um e-mail longo, esse é o link que está ali, dessa thread, que foi feita há algum tempo atrás, e vou tentar passar, não vou falar, se vocês quiserem perguntar em algum ponto específico, eu até queria deixar um pouquinho de tempo para abrir para perguntas, mas são pontos que eu coloquei, nesse momento saíram só da minha cabeça, e eu quero que vocês me ajudem a tentar contatenar isso tudo, e produzir algum tipo de material, só correr os olhos aqui rapidamente, uma coisa bem legal, ao 11X, inclusive, parabéns ao XBR também, estão implementando recentemente um mecanismo de black hole, através dos hot reflectors, onde você faz uma filtragem, isso é muito, não é o ideal, mas é muito positivo, quando você está sofrendo algum tipo de ataque, e o que acontece, para que esse mecanismo funcione, existe uma colaboração, que é necessária, nas regras de filtragem do participante do XP, para que ele aceite determinados filtros, é possível de se criar mecanismos de validação, para verificar se o participante está ou não fazendo essa pólice, e esse mesmo mecanismo vai servir, no XBR, no D6, no EMS, no Pitchili, em todos eles, porque é o mesmo mecanismo, isso faz muito sentido que esteja em código aberto, e colaborativo entre todo mundo, eu não sou programador, tenho uma noção de como fazer, mas é uma ideia legal, a ser compartilhada, e o cara que não está fazendo, viraria um painel de checkbox, verdinho, vermelhinho, verdinho, vermelhinho, o cara que não está fazendo em todos eles, puxa a orelha do cara, amiguinhos, se você não arrumar, puxa a sua bunda, opa, um exemplo, clássico, aqui, gente, um X, e o cara está soltando, estão vendo esses protocolos aqui, eu não consigo apontar, mas estão vendo esses protocolos, Fadi de PPPOE, DHCP request, soltando reload OSPF na velândia do X, gente do céu, isso é vergonhoso, é vergonhoso, é inadmissível, e se você for vir, é o mesmo cara que está fazendo erro, em todos os lugares que ele participa, então a gente tem que metrificar, e tomadas que precisam ser tomadas, a gente teve um caso, não determinado em X, o cara soltou ICMPV6 RA, primeiro, dois caras burrinhos nesse caso aí, desculpa, expressão, mas um burrinho de um lado, e outro burrinho do outro, um colocou a configuração do roteador dele em modo baunilha, e soltou o router de advertiser, e o outro burrinho do lado de lá, não configurou o roteador dele do jeito certo, e aceitou o router de advertiser, meteu o router de pôr e arrebentou a rede dele, isso é inconcebível, então, e de novo, isso acontece repetidas vezes, quantos tíquetes acontecem em todos os existentes em relação a isso, certo? Eu vou falar um negócio que eu já quis, que foi feio, mas eu me incomodei tanto, tinha um determinado cara soltando DHCP request, num IX, que eu não vou dizer qual que é, pô, o cara estava soltando DHCP request, Na LAN do IX Aí eu fiz uma malvadeza Eu peguei, configurei um DHCP server Na mesma LAN e entreguei um IP pra ele Não vou contar que era o 8888 Errado Nesse ponto é assim Eu usei armas do mal Pra combater o mal Errado Me arrependo disso Vamos lá Diversas outras coisas que são correlatas Aqui é não exaustivo Mas mesmo sendo não exaustivo É longo pra caramba Não vou ficar pontuando tudo aqui pra vocês O que fazer com essas informações? Bom Se o cara não está Se o Manners, que é uma brincadeirinha Com um acrônimo ali pra falar de boas maneiras Em inglês E o cara não está se comportando Uma das coisas seria a gente ter um canal Pra comunicar ao Manners que isso Não está acontecendo corretamente Uma outra Metodologia seria E o próprio Pulse Que está tendo alguns desenvolvimentos interessantes Olhando pra Look in Glass dos hot servers E coisas desse gênero Ele coleta as informações As informações já estão sendo coletadas Aí vem um ponto bastante importante O que fazer com essas informações? Sanções e penalidades aos participantes Assim, eu já Sentando na cadeira do operador do XP Aí determinado participante Está fazendo um monte de coisa errada Está atrapalhando um monte de gente No final de semana de um monte de gente Que é participante daquele mesmo XP Inclusive dos operadores E esses caras não têm O argumento necessário Pra ir lá e dar um chat Na porta do cara Porque se eles fizerem isso Eles sabem que vai ter alguma represália Tanto... Principalmente da comunidade Então, se você tem uma normativa Se você chegar e falar assim Você não está seguindo determinada normativa E se você não seguir Eu tenho Você acordou comigo Que eu vou chutar sua bunda Chate down na porta Derruba a sessão BGP do cara Aplica algum tipo de controle limitador Certo? Certo? E aqui... Opa! E aqui o final da apresentação O que é realmente o que eu tenho como missão Nessa apresentação É vim aqui... Eu tenho certeza Que muitos concordaram E não estão confortáveis em expor Alguns discordaram E mesmo os que discordaram Eu queria provocar vocês Pra conversar sobre isso E quem sabe dessa provocação Essa conversa Saia algum tipo de material Que se possa ser utilizado Utilizado daqui a um ou dois anos Integrar É... E... Assim... Eu acelerei um pouquinho Passei por cima Se vocês quiserem voltar Em alguns pontos É... A ideia é mais ou menos essa Não sei como está o tempo, Jorge Não vem me roubar tempo Porque a gente chegou Você começou mais tarde Sim, cinco minutos Cinco minutos Ok Suficiente Se alguém quiser fazer perguntas Sim Bom, temos espaço Para um par de perguntas Por aqui está Andrés Andrés Andá por aqui E temos a Wesley Então, Andrés Wesley e Galvão São as três perguntas Que vamos ter para Douglas Ok? Certo Obrigado, Douglas Muito bom Apresentar Todo o que acontece Nos equipes Digamos O que não sei se Apresentaste É La problemática E quero saber Se la resolve Nos outros equipes Quando Un ISP Tetea como default Getaway O root server O root server Então Se sobrecarga O procesador O root server E muitas vezes Se pode tirar Toda a rede E manda A grande quantidade De trás É É Uma problemática Habitual La outra Me interessa Saber como Lo resolve Nos outros ISP Se for um ACL Ou como A La outra É Quando Utilizan O IP Para usar NAT E La outra Terceira É Siga A ver Bueno E La outra É Dije Lo del Routing No Básicamente La más problemática É La del Default Gateway Porque Eso Afecta Toda La red Si Rootea 100GB De tráfico En realidad Es chiquito No Alguien que Trafique 100GB Va a poner Default Pero Alguien que Tiene 10GB Generalmente Puede Tenerla Porque Un consultor Lo seteó E se olvida Sacarla E se le Cae E Obliga A Todo Esse Trafico Tanto Estadia Por El Tipo A Que A Que Tipo Então Isto Não Genera Problemas Eu Não sou Um operador Já Estive Envolvido Em Algumas Operações Pequenas De XP Não Não Correntemente Um Operador De XP Talvez Tenha Coisas Mais Inteligentes Para Se Fazer Mas A Primeira De Todas É Que Não Pode Ter Tive Vinculada Ao Amante Local Por mais Que ele Receba Os pacotes Ele Vai Jogar Para Fora Complementar Você Trabalhar Nas Portas De Acesso Com ACLs Olhando Para MAC Address E De Destinos Talvez Seja O Que Ajude Não Sou Operador De Existe Inclusive Duas RFC Que Falam Sobre Amientes de Hot Servers E Amientes De XP Recomendaria Que Tratasse Sobre Especificamente Essa Questão De Fazer NAT Com IP XP Isso É Extremamente Errado E Mas Esse É Um Ponto Muito Sério E Aí O Erro É Uma Parte Do XP Porque Tem Uma RFC Que Diz Que Se A Lã Existe Uma Lã De XP Ela Deveria Ter Uma Roa Com SN0 E É Obrigado A Obrigação Do XP Monitorar A DFZ Red Bull Routing Descobri Se Tiver Alguém Propagando Aquela Rota Lã Para Algum Lugar Tem Que Lá E Chamar A Tensão Do Car Certo Esses São Os Dois Pontos Respondi Sua Pergunta A Terceira É Quando Chegam Todas Sua Rede Mandam Tudo Em Camada Dois Para Sua Para Porta Do XP Aí Logicamente Podemos Limitar Com A Sex Seria Bastante Longo Se Você Me Procurar A Bate Um Pau Sobre Isso Alguma Coisa Posso Tentar Te Mais Formado Do Escopo Administrativo Mas Eu creio Que Vá Se Formar Algum Tipo De Corpo Técnico Para Suportar Os Tercentos Alaca X Então Eu Acho Que Seria Um Bom Caminho Wesley Muito Boa Apresentação Parabéns Realmente São Problemas Que A Paraguai Desculpa São Problemas Que A Maioria Sofre Estando Em Ambiente X Eu Queria Obviamente Fazer Uma Contribuição Ao Teu Trabalho No Meu Ponto De A Maioria Desses Problemas Poderia Ser Resolvido De Forma Não Técnica E Poderiam Ser Resolvidos Na Lista De Políticas No Lá Técnica Nós Temos Códigos De Conduta Ali E Aí Nós Não Estaremos Colocando Também A Tarefa De Polícia No X Quem É Regula Conduta A Comunidade Então Se Existirem Métricas Para Metricar Os Problemas Que Acontecem No Ambiente Do XP Isso É Transparente Para A Comunidade Assim Tendo Uma Pessoa Andando Por Allá Fora Olha Olha Só Ali Ó 1 2 3 Então A Própria Comunidade Faz O O E O 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 Ponto Nós Temos O Código De Conduta Para Poder Disser Olha Você Cumprindo O Artigo Tal Inciso X Do Ponto No Seu Pela E Nós Infelizmente Vamos Ter Realmente Quem está Sentado Na Cadeira Dá Um Porta De 100 Gigas Porque O Cara Está Fazendo Brincadeiras Ali É Um Lugar Onde Eu Não Gostaria De Estar Sentado Com Mais Ou Menos Por Cliente Então Você Vai Derrubar A Conectividade De 2 500 Muitas É Um Negócio Que Pesa No Coração Só Que Para Esse Operador Se Ele Tiver Escrito Definido Dizendo Que Tem Uma Outra Complementação Você Falou Sobre A Parte Do Resolver No Esco Político Tem Uma Parte Que É Assim Não Existe Eu Não Me Lembro Exatamente Não Sou Do Direito Mas Existe Uma Legislação Que Não Tem Comissões Definidas Em sua Regra Ela É Inocua Vamos Fazer Uma Lei Que Proíba Isso Mas Tá Errado Ele Falou Mas Deixa o Calvão Perguntar Por favor Calvão Na verdade Queria te Parabenizar Pela Apresentação E Dizer Que A Nossa Luta Lá No XBR É Diária Com Relação A Relações A Essas Infrações Que Acontecem No Dia A Dia Da Rede Então Se Não Tivesse Essa Política Nossa De Correr Atrás E Tentar Sanar Ponto A Ponto O X Aparentemente Não Acontece Ele Ia Ser Em vão Ali Em dia A Dia Tem Como Então Mas Primeiramente Só pra se agradecer Pela Presentação E Dizer Que Essa Luta É Dia A Dia É Tenho Certeza Que Se Essa Luta Não Acontecesse As Pequenininhas Coisas Tomadas Já Trariam O Colapso E A 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 Apesar de eu ser um cara muito chato, eu admiro demais o trabalho de vocês, tá bom? Era isso. Muito obrigado, gente.